A CIDADE NO BRASIL Ouviste-es que foi dito Olho por olho E dente por dente Que vos parece? Ele é culpado de morte É, morte Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal Mas se qualquer te bater na face direita Oferece-lhe também a outra E ao que quiser pleitear contigo E tirar-te a túnica Larga-lhe também a capa E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha Vai com ele duas Dá a quem te pedir E não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes Ouviste-es que foi dito Amarás o teu próximo E odiarás o teu inimigo Eu, porém, vos digo Amai a vossos inimigos Bendizei os que vos maldizem Fazei bem aos que vos odeiam E orai pelos que vos maltratam E vos perseguem Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons E a chuva desça sobre justos e injustos Pois se amardes os que vos amam Que galardão tereis Não fazem os publicanos também o mesmo E se saudardes unicamente os vossos irmãos Que fazeis demais Sede vós, pois, perfeitos Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Porque eles serão consolados Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão a terra Bem-aventurados Os que têm fome e sede de justiça Porque eles serão fartos Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia Bem-aventurados os limpos de coração Porque eles verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores Porque eles serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que sofrem perseguição Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós Quando vos injuriarem e perseguirem E mentindo disserem todo o mal contra vós Por minha causa Exultai e alegrai-vos Porque é grande o vosso galardão nos céus Porque assim perseguiram os profetas Que foram antes de vós Vós sois o sal da terra E se o sal for insípido Para nada mais presta Se não para se lançar fora E ser pisado pelos homens Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade edificada Sobre um monte Nem se acende a candeia E se coloca debaixo do alqueire Mas no velador E dá luz a todos que estão na casa Assim resplandeça a vossa luz Diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem a vosso Pai Que está nos céus Guardai-vos de fazer a vossa esmola Diante dos homens Para ser desvistos por eles Aliás, não tereis galardão Junto de vosso Pai Que está nos céus Quando, pois, deres esmola Não faças tocar trombeta Diante de ti Como fazem os hipócritas Nas sinagogas e nas ruas Para serem glorificados pelos homens Em verdade vos digo Que já receberam o seu galardão E quando orares Não sejas como os hipócritas Pois se comprasem E orarem pé nas sinagogas E as esquinas das ruas Para serem vistos pelos homens Em verdade vos digo Que já receberam o seu galardão Mas tu Quando orares Entra no teu aposento E fechando a tua porta Ora a teu Pai Que está em secreto E teu Pai Que vem em secreto Te recompensará publicamente E orando Não useis de vãs repetições Como os gentios Que pensam que por muito falarem Serão ouvidos Não vos assemelheis Pois a eles Porque vosso Pai sabe Que vos é necessário Antes de vós lhe pedirdes Portanto Vós orareis assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores E não nos induz A tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino E o poder E a glória Para sempre Amém Eis que o semeador Saiu a semear E quando semeava Uma parte da semente Caiu ao pé do caminho E vieram as aves E comeram-na E outra parte Caiu em pedregais Onde não havia Terra bastante E logo nasceu Porque não tinha Terra funda Mas vindo o sol Queimou-se E secou-se Porque não tinha raiz E outra Caiu entre espinhos E os espinhos Cresceram E sufocaram-na E outra Caiu em boa terra E deu fruto Um grão Produziu cem Outro Sessenta E outro Trinta Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça Porque eles falas Por parábolas Porque a voz É dado conhecer Os mistérios Do reino dos céus Do reino dos céus Mas a eles Não é dado Porque aquele que tem Se dará E terá em abundância Mas aquele que não tem Até aquilo que tem Lhe será tirado Por isso Por isso Eles falo Por parábolas Porque eles Vendo Não veem E ouvindo Não ouvem Nem compreendem E neles se cumpre A profecia De Isaías Que diz Ouvindo Ouvireis Mas não compreendereis E vendo Veréis Mas não percebereis Porque O coração deste povo Está endurecido E ouviram de mal grado Com seus ouvidos E fecharam seus olhos Para que não vejam Com os olhos E ouçam com os ouvidos E compreendam com o coração E se convertam E eu os cure Mas bem-aventurados Os vossos olhos Porque veem E os vossos ouvidos Porque ouvem Porque em verdade Vos digo Que muitos profetas E justos Desejaram ver O que vós vedes E não ouviram E ouviram O que vós ouvis E não o ouviram Graças te dou, ó Pai Senhor do céu e da terra Que ocultaste estas coisas Aos sábios e entendidos E as revelaste aos pequeninos Sim, ó Pai Porque assim te aprove Todas as coisas Me foram entregues Por meu Pai E ninguém conhece O Filho Senão o Pai E aquele a quem o Filho O quiser revelar Vinde a mim Todos os que estáis Cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou Manso E humilde de coração E encontrareis descanso Para as vossas almas Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Seguirão o estranho Antes fugirão dele Porque não conhecem A vós dos estranhos Em verdade, em verdade Vos digo que eu sou A porta das ovelhas Todos quantos vieram Antes de mim São ladrões e salteadores Mas as ovelhas Não os ouviram Eu sou a porta Se alguém entrar por mim Salvar-se-á E entrará E sairá E achará pastagens O ladrão não vence Não a roubar A matar E a destruir Mas o mercenário E o que não é pastor De quem não são as ovelhas Vê vir o lobo E deixa as ovelhas E foge E o lobo As arrebata E dispersa as ovelhas Ora, o mercenário Foge porque é mercenário E não tem cuidado Das ovelhas Eu sou o bom pastor E conheço As minhas ovelhas E das minhas Sou conhecido Assim como o pai Me conhece A mim também Eu conheço o pai E dou a minha vida Pelas ovelhas Ainda tem outras ovelhas Que não são deste aprisco Também me convém Agregar estas E elas ouvirão A minha voz E haverá Um rebanho E um pastor Por isto o pai me ama Porque dou a minha vida Para tornar a tomá-la Ninguém Matira de mim Mas eu de mim mesmo A dou Tenho poder Para a dar E poder Para tornar A tomar Este mandamento Recebi de meu pai A herdade De um homem rico Tinha produzido Com abundância E ele Arrasoava Consigo mesmo Dizendo O que farei Não tenho Onde recolher Os meus frutos E disse Farei isto Derrubarei Os meus celeiros E edificarei Outros maiores E ali Recolherei Todas as minhas Novidades E os meus bens E direi A minha alma Alma Tens em depósito Muitos bens Para muitos anos Descansa Come Bebe E folga Mas Deus Lhe disse Louco Esta noite Te pedirão A tua alma E o que tens Preparado Para quem será Assim é aquele Que para si Ajunta tesouros E não é rico Para com Deus Portanto Vos digo Não estejais Apreensivos Pela vossa vida Sobre o que comereis Nem pelo corpo Sobre o que vestireis Mais é a vida Do que o sustento E o corpo Mais do que as vestes Considerai os corvos Que nem semeiam Nem cegam Nem tem dispensa Nem celeiro E Deus Os alimenta Quanto mais valeis Vós Do que as aves E qual de vós Sendo o solícito Pode acrescentar Um côvado A sua estatura Pois se nem ainda Podeis as coisas mínimas Porque estáis Ansiosos Pelas outras Considerai os lírios Como eles crescem Não trabalham Nem fiam E digo-vos Que nem ainda Salomão Em toda a sua glória Se vestiu Como um deles E se Deus assim Veste a erva Que hoje está no campo E amanhã é lançada No forno Quanto mais a vós Homens de pouca fé Não pergunteis Pois que a vez de comer Ou que a vez de beber E não andeis inquietos Porque as nações do mundo Buscam todas essas coisas Mas vosso Pai sabe Que precisais delas Buscai antes O reino de Deus E todas essas coisas Vão serão acrescentadas Não temais Ó pequeno rebanho Porque a vosso Pai Agradou Dar-vos o reino Vendei o que tendes E dai esmolas Fazei para vós Bolsas que não se envelheçam Tesouro nos céus Que nunca cabem Aonde não chega ladrão E a traça não oi Porque onde estiver O vosso tesouro Ali estará também O vosso coração E quando o Filho do Homem Vier em sua glória E todos os santos anjos Com ele Então se assentará No trono da sua glória E todas as nações Serão reunidas Diante dele E apartará Uns dos outros Como o pastor Aparta dos bodes As ovelhas E porá as ovelhas À sua direita Mas os bodes À esquerda Então dirá o rei Aos que estiverem À sua direita Vinde benditos De meu Pai Possuir por herança O reino que vos está preparado Desde a fundação do mundo Porque tive fome E destes-me de comer Tive sede E destes-me de beber Era estrangeiro E hospedastes-me E hospedastes-me Estava nu E vestistes-me Adoeci E visitastes-me Estive na prisão E fostes-me ver Então os justos Lhe responderão Dizendo Senhor Quando te vimos Com fome E te demos De comer Ou com sede E te demos De beber E quando te vimos Estrangeiro E te hospedamos Ou nu E te vestimos E quando te vimos Enfermo Ou na prisão E fomos verde E respondendo O rei Lhes dirá Em verdade Vos digo Que quando O fizestes A um destes Meus Pequeninos Irmãos A mim O fizestes Então dirá Também Aos que estiverem A sua esquerda Apartai-vos De mim Malditos Para o fogo eterno Preparado Para o diabo E seus anjos Porque tive fome E não me destes De comer Tive sede E não me destes De beber Sendo estrangeiro Não me recolhestes Estando nu Não me vestistes E enfermo E na prisão Não me visitastes Então eles também Lhe responderão Dizendo Senhor Quando te vimos Com fome Ou com sede Ou estrangeiro Ou nu Ou enfermo Ou na prisão E não te servimos Então lhes responderá Dizendo Em verdade Vos digo Que quando a um destes Pequeninos O não fizestes Não o fizestes A mim E irão estes Para o tormento eterno Mas os justos Para a vida eterna Eu sou a luz do mundo Quem me segue Não andará em trevas Mas terá a luz da vida Tu testificas De ti mesmo O teu testemunho Não é verdadeiro Ainda que eu testifico De mim mesmo O meu testemunho É verdadeiro Porque sei De onde vim E para onde vou Mas vós não sabeis De onde venho Nem para onde vou Vós julgais Segundo a carne Eu a ninguém julgo E se na verdade julgo O meu juízo é verdadeiro Porque não sou eu só Mas eu E o Pai Que me enviou E na vossa lei Está também Escrito Que o testemunho De dois homens É verdadeiro Eu sou o que testifico De mim mesmo E de mim Testifica também O Pai Que me enviou Onde está o teu Pai? Não me conheceis A mim Nem a meu Pai Se vós me conhecesseis A mim Também conheceríais A meu Pai Eu retiro-me E buscar-me eis E morrereis No vosso pecado Para onde vou Não podeis vós vir Vós sois de baixo Eu sou de cima Vós sois deste mundo Eu não sou deste mundo Por isso vos disse Que morrereis Em vossos pecados Porque se não credes Que eu sou Morrereis em vossos pecados Quem és tu? Isso mesmo Que já desde o princípio Vos disse Muito tenho que dizer O julgar de vós Mas aquele que me enviou É verdadeiro E o que dele tem ouvido Isso falo ao mundo Quando levantar Diz o filho do homem Então conhecereis Quem eu sou E que nada Faço por mim mesmo Mas isto falo Como meu pai Me ensinou Se vós permanecer Diz na minha palavra Verdadeiramente Sereis meus discípulos E conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará Somos descendência De Abraão E nunca servimos A ninguém Como dizes tu Sereis livres Bem sei que sois Descendência De Abraão Contudo procurais Matar-me Porque minha palavra Não entra em vós Eu falo Do que vi junto De meu pai E vós fazeis O que também vistes Junto de vosso pai Se fosseis Filhos de Abraão Farieis as obras De Abraão Mas agora Procurais matar-me A mim Homem Que vos tem dito A verdade Que de Deus Tenho ouvido Por que não Entendeis a minha Linguagem Por não poder Desouvir a minha palavra Vós tendes Por pai Ao diabo Ele foi homicida Desde o princípio E não se firmou Na verdade Porque não há Verdade nele Mas porque vos digo A verdade Não me credes Em verdade Em verdade Vos digo Que se alguém Guardar a minha palavra Nunca verá A morte Estou maior Do que o nosso pai Abraão Que morreu Abraão Vosso pai Exultou Por ver o meu dia E viu E alegrou-se Ah E viste Abraão Em verdade Em verdade Vos digo Que antes Que Abraão Existisse Eu sou Oi, tudo bem? Você já sentiu Aquela fraqueza Quando você está querendo Fazer alguma coisa Para se livrar De algum problema Já sentiu Dificuldade Para superar As questões Impostas Impostas No dia a dia Você já teve vontade De ter uma vida Melhor do que você tem Bem Tudo isso São dúvidas Que nós temos Dos nossos clientes Alunos E analisando E essas dúvidas Nos fizeram Criar um curso Chamado Poderosamente A chave Para o sucesso Na sua vida Eu te convido A conhecer Esse curso E se quiser Fazer esse curso Conosco É um curso Vencedor Que já ajudou Muitas pessoas Em todo o Brasil E no mundo Para você poder acessar Você vai acessar A plataforma Hotmart No link aqui abaixo E você vai ter acesso A grandes possibilidades Que vão mudar A sua vida Inclusive Você vai ter direito A uma reprogramação Mental exclusiva E também Vai poder fazer Análise arquetípica Conosco Encontro vocês Até mais